Eu sempre tive o sonho desde menino Eu tô para o que der e vier Eu tenho minha pele queimada pelo sol da invernada Não repare o meu cheiro Bosta de vaca é perfume, todo peão tem costume Mesmo na estreia já quer ser o primeiro É meu primeiro roteio, coração vai a mil Eu vou mostrar na arena o que essa gente não viu Não vejo chegar a hora de estrear minha espora Nesse bicho bravil É meu primeiro roteio, coração vai a mil Eu vou mostrar na arena o que essa gente não viu Valeu a pena essa luta, hoje eu tô na disputa Eu sou pião do Brasil Quem foi que disse que a saudade não dói no coração do cowboy Mas eu não tenho outro meio Mamãe põe na mala meu jeans A noite reze por mim Eu vou pro mundo andar atrás de rodeio Quando eu ouço um barulho de tropa Vou calçando as botas Sentindo arrepios, sentindo arrepio Vejo mulher me derreto Um dia eu volto em barretos Quem sabe ainda eu chego até Nesteville É meu primeiro roteio, coração vai a mil Eu vou mostrar na arena o que essa gente não viu Não vejo chegar a hora de estrear minha espora Nesse bicho bravil É meu primeiro roteio, coração vai a mil Eu vou mostrar na arena o que essa gente não viu Valeu a pena essa luta, hoje eu tô na disputa Eu sou pião do Brasil Valeu a pena essa luta, hoje eu tô na disputa Eu sou pião do Brasil Quem sabe ainda eu chegue até Nesteville